O cachorrinho, um filhote de mais ou menos 5 ou 6 meses, estava numa gaiola apertada dentro do bagageiro do ônibus. Teve a sorte de ser descoberto numa blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Havia esse animal sendo transportado de forma desumana. Quando os profissionais perceberam que naquela caixa, ela era bem menor em relação ao tamanho que o animal tinha, ou seja, uma caixa para 7 quilos, transportando o animal de 14, onde ele não conseguia esticar as pernas, onde ele não conseguia se dobrar. Rafael é veterinário e orientou a polícia a socorrer o animal pelo telefone. Quando foi resgatado, o cachorro já estava há mais de 24 horas preso. Ele se mostrava bastante assustado, numa situação bem de pânico, ofegante e apresentando bastante sintomas de estresse. Não é proibido transportar cachorro ou gato no bagageiro de um ônibus ou de qualquer outro carro. Não há lei específica sobre isso. Mas não há dúvidas de que o animal vai sofrer demais numa situação dessas, principalmente num percurso tão longo. O ônibus vinha do interior do Mato Grosso. Goiânia era apenas a metade do caminho. Ele poderia morrer antes de chegar ao fim da viagem em Imperatriz, no sul do Maranhão. 1.400 quilômetros de distância, mais de 20 horas, no bagageiro do ônibus, numa gaiola apertada. Pelo estresse, pela temperatura corporal elevada que ele já apresentava, pela desidratação, era bem provável que ele chegasse no destino final dele, já numa situação bem crítica ou até mesmo em óbito. O que nós podemos detectar? Maus tratos. Pegamos o animal, pegamos a dona do animal e levamos para a delegacia, onde foi enquadrada em maus tratos. O veterinário orienta como transportar com segurança e conforto um animal no carro ou no ônibus. A maneira mais indicada é dentro da caixa de transporte, isso, na caixinha mesmo, fazendo as devidas pausas. Ou, quando é um animal que já é habituado a andar mais no carro, a gente indica a cadeirinha de transporte. Obrigado.